Transmanioto, Dom Doquinhas Ensina, vim falar com vocês hoje sobre as diferenças entre o atacado e o consignado. Eu percebo que vocês têm muita dúvida, mas muitas dúvidas em relação a esse assunto. Então esse é o tema da nossa live de hoje, eu espero que você goste, eu espero que seja proveitoso. Todas as lives aqui do Dom Doquinhas Ensina têm o objetivo de te ajudar na jornada rumo ao faturamento de 3 a 5 mil reais por mês com os laços, porque é isso que eu ensino vocês. Mais do que ensinar vocês a fazer laços, eu venho aqui falar para vocês de negócio, de como fazer disso um negócio lucrativo, como viver dos laços, como fazer dos laços uma renda para a sua família, como fazer do laço a sua independência financeira, como fazer dos laços a forma que você vai conseguir trabalhar de dentro da sua casa, perto dos seus filhos, não precisar voltar para o seu trabalho, CLT, porque tem muita gente que tem esse sonho. Esse era o meu sonho, para quem está me conhecendo há pouco tempo, o maior desejo do meu coração era esse, era ficar em casa perto dos meus filhos, mas a gente tem a questão financeira, a gente precisa do dinheiro para custear as nossas vidas, para bancar os nossos desejos, os nossos sonhos, para dar uma vida de qualidade para os nossos filhos, para poder vesti-los bem, para poder ir ao mercado sem ficar fazendo conta. Essas coisas todas que vocês sabem, eu não sei se todas já passaram por isso, mas eu passei, então o meu maior desejo, de fato, era poder trabalhar em casa. Então é isso que eu ensino vocês, como fazer desse negócio um negócio lucrativo, ao ponto de vocês terem a independência financeira através dos laços. Quero dar boas-vindas para todas as minhas alunas, de todas as turmas que estiverem aqui. Quero lembrá-las de que sexta-feira, mais conhecida como amanhã, nós teremos uma mentoria ao vivo, tá? Espero vocês, quem não puder assistir ao vivo, vai assistir no gravado, uma mentoria sobre análise de precificação, que vocês estão precisando de mais, porque eu observo as minhas alunas, né? Eu vou observando e vou vendo ali onde a gente precisa trabalhar mais. Mas eu observo aqui também, por quê? Porque eu faço as caixinhas de perguntas nos stories, inclusive tem uma ativa lá, e eu vou observando tudo aquilo que vocês têm me perguntado, que vocês estão precisando mais para poder vir aqui e falar um pouquinho com vocês a esse respeito. É claro que eu não consigo me aprofundar por aqui. É diferente uma live de um curso. É diferente uma live de um passo a passo, né, gente? Quero que vocês entendam isso. Mas eu procuro abordar sempre um pouco a fundo determinados temas para que vocês possam aí começarem a engrenar nesse negócio, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o atacado e o consignado, sobre as diferenças entre eles e como que eles podem ser mocinhos na sua empresa. Mocinhos, porque sim, eles podem te ajudar, tá? E eu falo para vocês, lembrando que eu falo para vocês do que eu, de fato, faço. Eu olhei aqui para ver se tem condições de mostrar para vocês, mas tem, tá? Para vocês verem que eu falo para vocês sobre o que eu faço, de verdade. Olha lá, meninas. Aqui, ó, laços prontos de atacado. Aqui em cima, fitas esperando para cortar, para fazer bico de pato, essas. E as outras ali, para a gente cortar, enfim. Então, gente, vamos entender o que é cada um deles, como eles podem ser aliados, parceiros de vocês, ajudar vocês a aumentar o faturamento. Quando a gente começa a trabalhar com os laços, e isso é, inclusive, o que eu indico para as minhas alunas que ainda não chegavam ao faturamento ali até 500 reais, a gente começa trabalhando como? Vendendo para o varejo. Os nossos primeiros clientes são aquelas pessoas que a gente conhece, os nossos vizinhos, os amigos, os amigos dos amigos, e por aí vai, a gente começa a crescer. Então, a gente começa vendendo no varejo. Fran, eu sou nova por aqui, eu nunca vendi, eu não sei nem o que é isso. O que é varejo, Fran? Varejo é a venda da loja para o consumidor final. Então, a sua venda do seu ateliê, da sua empresa, do seu espaço, mesmo que seja só uma mesinha, da sua empresa, para o cliente final. Essa é a venda do varejo. Então, normalmente, a gente começa com a venda do varejo. É possível, Fran, faturar de 3 a 5 mil reais vendendo só para o varejo? Claro que é. Muito possível. Até porque a margem de lucratividade do varejo, ela é maior. Mas isso é um tema para uma live, para uma outra live, da gente falar sobre as margens de lucratividade, de varejo atacado e consignado. Mas aqui nós vamos falar sobre atacado e consignado. Então, a margem do varejo é mais alta. Portanto, claro que é possível faturar acima de 3 a 5 mil reais com o varejo. É sim. Mas existe algo que vocês precisam colocar na cabecinha de vocês. É muito difícil uma laceira ultrapassar 10 mil reais de faturamento trabalhando só com o varejo. Sabe por quê? Porque quando você trabalha com o varejo, você precisa atender todos os clientes. Ah, não, Fran, claro que não. Eu faço um site. Aí você vai ter que saber que o site não vende sozinho. Não vende sozinho. Então, é preciso ter propaganda, divulgação. Enfim, é trabalhar muito para que as pessoas lembrem da sua marca e vão para o seu site comprar. Então, é meio ilusório você achar que quando você tem um site, você não vai mais precisar atender. Até porque, gente, a gente nasce vendendo como? Pelo WhatsApp, porta a porta. É assim que a gente nasce. As nossas pequenas empresas nascem assim. Então, as pessoas se acostumam a comprar da gente assim. E para desmamar esse povo do WhatsApp e mandar para o site é um perrengue. E estava falando aqui para vocês uma pessoa que tentou fazer isso. E acabei desistindo no meio do caminho porque eu tinha outras prioridades. Talvez se eu tivesse continuado só com o don do Akin e as laços até hoje, eu possivelmente estaria vendendo como site hoje. Porque eu não ia dar conta de atender. Então, o grande problema de quem trabalha só com varejo e quer crescer e quer ser uma laceira faixa preta de segundo, terceiro grau, ou seja, faturar mais de 10, 15 mil reais, porque é totalmente possível com os laços, é isso. É a falta de tempo para se dedicar à sua clientela para poder crescer, para poder vender mais. Mas aí, o que acontece? Tá, beleza. Como é que faz, então, para crescer? Como é que eu cresço? Como é que eu aumento o meu faturamento? Como é que eu vendo? Tendo gente para vender para você. Tendo gente para vender para você. Porque a gente produz muito mais rápido quando a gente está focado só na produção. E quando a gente não precisa se dividir entre produção, atendimento, marketing, Instagram, tudo. É muita função. Então, a gente precisa ter pensamentos estratégicos e falar assim, tá, beleza. Se eu não consigo sozinha, eu preciso de parceiros. E aí que entra atacado e consignado. E vocês precisam mentalizar isso. Olhar para as empresas de vocês e falar, um dia eu ainda vou ter que me render. Tem gente que se rende muito mais cedo. Eu sou uma delas. Me rendi super cedo. Amei o resultado e ensino isso no meu curso para as minhas alunas. Porque são torneiras abertas. Falo sobre isso na Jornada Laceira de Sucesso. Quando tiver a próxima, quem está aqui, que é novo, vocês vão assistir. Vocês vão entender do que eu estou falando. Enfim, o que é esse atacado e consignado? Lembra que eu falei que a venda no varejo é a venda da sua empresa para o consumidor final? O atacado que você vai vender da sua empresa para outra empresa ou representante comercial ou alguém que queira revender os seus produtos. Então, você faz os seus laços. Você vende para um terceiro que também irá vendê-los. Certo? Então, ele compra de você. Ele paga à vista por um valor bem mais em conta do que o valor que o seu consumidor final pagaria. A gente dá um desconto muito bom no atacado, né? E aí, ele vai pegar o seu mesmo produto. Ó, esse aqui é um laço que eu estou vendendo aí no atacado. Arrumar ele, né? Ficar mostrando na live um laço que está amassadinho. Então, ó, esse aqui é um laço que está indo para o atacado, né? Aqui, ó, ele está indo com a etiqueta, por exemplo. Um combinado que eu fiz com o cliente, porque é um cliente de fora do país, enfim. Queria com a marca. Então, olha só. Esse daqui é um produto que eu venderia. Vou dar um exemplo, tá? Vamos imaginar assim, ó. Que no varejo, para o cliente final, eu venderia ele a 20 reais. Para o atacado, eu vou vender a 10 reais. Por quê? Porque ele ainda vai adicionar uma lucratividade em cima para poder revender. Esse é o atacado. E onde vem a vantagem para a gente no atacado, Fran? Sendo que a gente vende tão barato, dá um desconto tão grande. Você mencionou aí que você está dando aí 50% de desconto. A vantagem é que a gente ganha tempo. Não precisa atender. É um cliente só para você entregar um montão de laços. Ele vai... Você vai fazê-los com muita rapidez, porque são muitos laços, como vocês viram aqui. Exatamente do mesmo modelo, você consegue ganhar muita produtividade, corta todas as fitas, amarra todos os laços, caba todos os laços, faz tudo de uma vez, e entrega. E um montante, normalmente, que se entrega para um atacado, é um valor bom. E isso são regras que você mesmo vai estabelecer para o seu atacado. Eu falo sobre isso com as minhas alunas. Estabeleça as suas regras. E aí eu ensino elas, o mínimo que tem que ter de regra, né, gente? Quantidade mínima, quantidade mínima por peça, valor mínimo de pedido, enfim. Tem que ter características que façam com que essa venda, de fato, seja uma venda de atacado para você dar esse desconto e ser vantajoso para o seu negócio. Então, é isso. O atacado é uma venda da sua empresa para outra empresa ou para outra pessoa que está interessada em vender laços também. Então, você pode, por exemplo, produzir atacado e vender para uma loja. Você pode produzir atacado e vender para outra lacera. Não tem problema nenhum. Uai, se ela está te pagando, você produz. E quando que é legal, Fran, eu trabalhar com atacado? Quando a sua agenda... Preste atenção. Isso aqui é um detalhe de ouro, tá? Quando a sua agenda de produção estiver tranquila. Aí, você pega atacado. Quando a sua agenda estiver tranquila, você está lá sem vender, não está produzindo nada, não tem tanto pedido assim para entregar. Por que não? Tem uma frase do meu marido, do Júlio, que ele fala assim, ó... Ah, eu estou ganhando menos. Ele fala, ganhar é ganhar. Menos ou mais, você está ganhando. Agora, eu vou dar mais um alerta para vocês aqui. Não pensem em vender no atacado se a sua precificação não estiver ok. Por quê? Mas isso vale até para o varejo. Porque é um risco imenso de você tomar prejuízo, de você depois não ter dinheiro para repor o seu material. Porque vai material para caramba. Fazendo 500 laços. 500 laços é fita para caramba. E eu preciso ter caixa depois para repor essa fita. Para repor esse bico de pato. Para repor essa cola quente. Para repor a linha. Então, a precificação precisa estar ok. 100%. Estou confiando na minha precificação. Ela está, ó... Linda. É assim que é. Então, eu posso vender no atacado. Certo? Então, o atacado, ele é uma venda de você. para um cliente final com uma margem de desconto alta. E ele vai revender o seu produto. Ele te paga à vista. Você recebe no ato. No ato do pedido, uma parte. Pelo amor de Deus. Não me vendam atacado sem pegar pelo menos 50% de adiantamento. Não vendam. Não vendam e não vendam. Não existe pegar pedido de atacado e receber no ato da entrega. A não ser que seja uma pessoa de 100% de sua confiança. E que você não tenha o menor risco. Do contrário, 50% no pedido e 50% na entrega é o mínimo. Se você conseguir pegar 100% no pedido, melhor ainda. Certo? Para não ter perigo. O que pode acontecer de você, depois, a pessoa falar Ah, eu não quero. Você fica com esse monte de laço. Igual, pronto, feito aí na sua casa. E fala para mim, Fran, e agora? Pelo amor de Deus. O que eu faço? Eu falo, meu Deus, agora não sei o que eu te digo. Né? Então, sempre vocês têm que mentalizar. E não só para o atacado, tá, gente? Para o varejo também. Prestem atenção, vocês, meninas, que ficam vendendo fiado. A gente não compra fiado em nenhum lugar. Se você vai na loja do shopping, você tem que pagar à vista. Você não checa lá no shopping e fala, Ai, que bonitinho. Vou levar. Passou aqui pagar no dia 30. Não existe isso, gente. O máximo que existe é você comprar o cartão parcelado, o cartão da loja, mas aí você tem um contrato, tem compromisso, tem uma amarração com a loja. Então, não se vende, não se vende fiado, tá? Muito menos no atacado. Muito menos, porque o risco é muito grande, né? São pedidos grandes, volume de material, volume de fitas, né? Está incluso em material, mas aqui a primeira coisa que vem na minha cabeça e você pode tomar um grande de um prejuízo, tá? Então, alerta para isso. Precificação, ok. Material, desculpa, precificação, ok. E pagamento também antecipado, certo? Agora, Fran, então, se o atacado eu vou vender da minha empresa para outra empresa, e o consignado, o que que é? O consignado é quase a mesma coisa, porque é uma venda da sua loja para um outro lojista, com uma única diferença. Você vai pegar os seus produtos, eu vou pegar o meu laço, esse laço, eu vou levar até a loja, e lá na loja, ele vai ficar exposto para ser vendido. Então, vamos supor que eu deixei dez laços lá na loja. Mas, essa loja que eu chamo de parceira, uma loja parceira, ela não me paga à vista. Ela vai fazer acertos comigo a cada 15 dias, 20 dias, você vai determinar, e vai me pagar a comissão só daqueles laços que ela vendeu. Então, se eu levei dez laços e sobrou só esse daqui, significa que ela vendeu nove laços. Então, ela vai me pagar o percentual que a gente combinar sobre aqueles laços que ela vendeu. E esse, Fran? Esse continua lá para ela vender. E aí, eu vou trazer outros. Ó, hoje agora, eu vou deixar esse, vou deixar esse aqui também, tá? Então, hoje, a gente vai deixar esses daqui. Então, você vai colocando mais. Fran, pelo amor de Deus, você acabou de falar que não se vende atacado no prazo, sem ser pagamento da vista. E agora, você está me falando para deixar numa loja parceira, gente? Existem critérios para você escolher uma loja parceira. Primeiro, que essa pessoa, essa loja, esse lojista, tem que ser perto de você. Porque não é só você levar o laço e largar lá. Você tem que dar assistência. Uma hora, a gente pode fazer uma live aqui só sobre o consignado, para a gente falar sobre todo esse trabalho que a gente tem, né? De assistência. Mas, pode ter certeza que é menor do que o trabalho que a gente tem para atender clientes dentro do nosso ateliê. Mas, enfim. Como assim, Fran, né? Vou levar o laço. Você vai escolher uma loja que seja da sua cidade, um local que seja da sua cidade. Uma pessoa que você vai conversar com ela, você vai assinar um checklist com ela das condições desse consignado, você vai observar a loja, você vai... Enfim, critérios para você chegar lá e falar, não, eu vou fazer parceria com essa loja. e, obviamente, que você não vai chegar no seu primeiro, na sua primeira entrega e entregar um caminhão de laço. Vai levar um pouco, vai fazer uma experiência, vai fazer um teste para ver se essa parceria de fato funciona, né? Então, qual que é a grande diferença entre o atacado e o consignado? É que o atacado, o cliente vem aqui, compra isso aqui, acabou, é dele. Se ele quiser vender por 50 reais, ele vende. Se ele quiser dar de presente, ele dá. Se ele quiser desmanchar, ele desmancha, ele faz o que ele quiser, porque é dele. Você vai lá numa concessionária, pega um carro e sai com ele, é seu. Se você quiser pintar ele de rosa, você pinta. Se você quiser envelopar ele, você envelopa. Se você quiser rabiscar ele inteiro, você rabisca, é seu. O consignado é como se você estivesse lá emprestado. Eu deixo lá, então a pessoa que ficou com o meu laço, ela não é dona dele, ela só está com ele, é meu, está na loja dela para ser vendido. É igual quando você pega o seu carro e leva numa concessionária para ser vendido e aí você paga uma comissão para a loja. Não tem muito isso, gente? Carro em consignação? Você passa na frente dos estacionamentos de carro, está escrito assim, aceita-se consignado, vendemos o seu carro. Por quê? Porque eles expõem o seu, seu carro lá na loja e a partir do momento que o seu carro é vendido, ele chama você, fala assim para você, Fran, vem cá, vende o seu carro, nossa comissão está aqui, ó, no papel, combinado aqui, vende por 10 mil, a comissão era de 10%, top, mil reais é meu, aqui os seus nove. Isso é consignado. Então, no laço não é diferente. E, Fran, qual que é a diferença, maior vantagem, como que eu posso ver a vantagem de um e de outro? Vamos lá. O consignado, o percentual que você paga para o lojista, ele deve ser um pouquinho menor do que atacado. Por quê? Porque o material é seu, o seu produto vai ficar lá parado, é seu estoque, né? O que mais? Tem que ser vantajoso para você. Então, o dono da loja, na verdade, ele não vai dispor de nada. Ele só vai expor o seu laço. Qual que é a vantagem dele? É que ele tem um espaço para atender. Ele vai usar os vendedores dele para vender para vocês, vão fazer tudo para você. E você vai oferecer o seu estoque para deixar exposto lá na loja dele. E vocês devem ficar muito atentos para uma coisa que eu vou falar para vocês. Consignado, tem que ser parceiro. Parceiro. E um parceiro, ele é aquele que é de igual para igual. Não pode ser ruim para você e muito bom para ele. Não pode ser muito bom para você e ruim para ele. Isso é exploração. Isso não é parceria, tá? Então, fiquem atentos que tem muitas lojas aí que querem explorar, gente. Principalmente nós, artesãos. Então, vocês precisam ter um tipo de comportamento e de posicionamento de empresária. De empresária. E estabelecer regras bem claras para que não venha acontecer isso com vocês, porque eu já vi muito, tá? De lojista querer pisar em artesão. E a gente não pode deixar. A gente tem que ter um posicionamento bem claro, regras bem claras para esse tipo de trabalho. tem que fazer os acertos nos dias sete. Começou a dar trabalho, você vaza, dispensa, partiu para outro porque sempre vai ter gente interessada no nosso trabalho. Quando a gente faz um trabalho bem feito, tem várias alunas que já me relataram isso, as lojas vêm atrás da gente para querer vender os nossos produtos, sabe? No começo, nós precisamos ir atrás dos lojistas. Mas quando você faz um trabalho legal de divulgação da sua marca, posicionamento de marca, quando você é top no varejo, as lojas vêm atrás de você, os clientes procuram pelos seus produtos, eles citam os seus nomes nas lojas, sabe? Ah, esse laço aqui é bonito, mas você já viu da fulana? Nossa, os laços dela, você tinha que vender na sua loja. Quanto que eu já não vi isso de parceiro vir atrás e falar assim, ah, a cliente veio aqui e falou para mim dos seus produtos, aí eu fiquei curiosa, queria conhecer gente, isso já aconteceu comigo muitas vezes, inclusive várias, aqui em Cuiabá, isso é motivo de muita alegria. Tem duas parcerias que eu fechei aqui que foram assim, clientes falando do meu produto e me indicando de alguma forma, né? E aí o Logito foi procurar no Instagram, me achou e acabou chegando até mim, a gente fez uma parceria legal e está aí até hoje. Então vocês precisam ficar atentas às diferenças e o que é mais vantajoso para vocês naquele momento. Eu gosto muito do consignado porque você produz o que você pode, você usa o que você tem, você entrega o que você quer entregar, você faz o que você quer fazer. Lógico, né? Que respeitando o layout da loja, a disponibilidade de lugar para você expor lá na loja, o perfil da loja, mas eu vou produzir o laço que eu gosto de produzir, eu vou fazer na cor que eu tenho, eu vou me organizar aqui para fazer conforme o meu negócio, conforme o que é bom para o meu negócio, pensando que também será bom para o parceiro, óbvio, né? São laços bonitos, mas no atacado já não é assim, porque no atacado o cliente escolhe os modelos, ele fala, olha, eu quero 10 desse, eu quero 5 desse, eu quero 50 desse, e aí você tem que fazer exatamente aquele que ele escolheu. E aproveitando que eu estou falando disso, eu quero dar dicas para vocês o seguinte, escolham fazer para atacado, principalmente, laços lucrativos, né? Eu ensino as minhas alunas, inclusive nós vamos falar amanhã mais ainda sobre isso, como escolher laços lucrativos. Escolham laços lucrativos, laços que tenham um bom retorno para vocês. Escolham laços que vocês gostem de trabalhar, né? Lá, precifiquem todos eles para vocês olharem para ver se aquele produto vale ou não apenas ser comercializado no atacado ou no consignado. Eles precisam fazer isso, esse exercício, porque aí vocês não vão ter esse problema, qualquer um que eles escolhessem, que o seu cliente escolher, você vai estar tranquilona para fazer, você vai fazer com fogo, você vai fazer de boa, sem nenhum, sem pestanejar, sabe? Não vai ter aquela sensação de, logo esse pediu. Ai, gente, essa sensação é horrível. É horrível, e aí você não vê a hora de se livrar daquilo, sabe? Então, não vale a pena. Por isso que vocês precisam determinar com o que vocês vão trabalhar. Enfim, está aqui, meu catálogo é esse, eu recomendo sim fazer catálogo para venda de atacado, eu acho que facilita muito, muito mesmo. Manda lá o catálogo dos valores, e o cliente que eu quero tanto desse, tanto desse, se organize, sabe? Nas cores, para mostrar as cores para o cliente. E acabou. O resto, é só produzir e faturar, tá? O que mais eu queria falar para vocês sobre? Deixa eu ver se ficou faltando aqui. Fran, mas fazer atacado, talvez de muita vantagem, Fran, porque eu faturo tão bem, você acha que eu tenho 10 reais de lucro no laço, aí eu vou me dando atacado, eu vou ter 5 reais de lucro, não compensa. Vocês precisam aprender a ter o pensamento estratégico, a avaliar quando de fato compensa ou não compensa, né? Vocês precisam fazer perguntas para vocês mesmo para entender se aquilo para vocês é a hora, é o momento, vai valer a pena, não vai valer a pena. Pô, se eu estou inundada de pedidos no varejo, faturando bem, com uma lucratividade alta, tá ok, eu estou dando conta, tá tudo lindo, beleza. Estou satisfeita com o meu faturamento, meu, mantendo. Realmente, você não tem que procurar sarna para se coçar. Não, eu quero crescer, quero ter alguém aqui para me ajudar, para fazer isso, 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 quero aumentar meu faturamento, tenho desejo de chegar aos 10 mil reais de faturamento, eu quero reformar minha casa, você precisa começar a pensar em outras possibilidades, porque vocês concordam comigo que quando a gente chegou no limite, chegou no limite, a nossa capacidade de produzir, atender, gerenciar o nosso negócio, ela é limitada. Chega uma hora que falta fran para o negócio, entendeu? Se eu for querer fazer absolutamente tudo sozinha, falta, então a gente precisa delegar, não tem? Vocês nunca ouviram isso? Que aquela pessoa que ela pega tudo para ela, ela não consegue desenvolver, por quê? Porque ela tem uma limitação, chega uma hora que não vai mais, chega um ponto que para ali e fala assim, daqui não sai, porque depende único e exclusivamente da pessoa, mas quando ela delega, as coisas vão fluindo, vão fluindo, e às vezes a gente tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. dói essa frase, mas é verdade, a gente tem mais medo de perder, você pensa nos 5 reais que você não vai faturar porque o Notacado eu vou ganhar só 5, imagina, porque você está ganhando 10, 15, 20, você pensa nisso, mas você não pensa assim, beleza, só que se eu não fizer o Notacado, eu não vou dar conta de fazer no varejo, porque eu vou ter que atender, porque eu vou ter que embalar, porque eu vou ter que, tantos outros passos, eu vou ter que ficar comentando lá o site ou o meu Instagram, eu não posso falhar nisso, posso falhar naquilo, eu vou ter que ficar, igual eu já cheguei a ficar até uma hora da manhã respondendo o cliente, vou contar para vocês uma experiência minha com o varejo, era assim, presta atenção, não estou mentindo, gente, por Deus, né, eu olhava para o meu WhatsApp e tinha lá, sei lá, 120 mensagens, 180 mensagens, tem o cabelo nas minhas costas, desculpa aí, está me incomodando, eu olhava para o meu WhatsApp, tinha lá, 120 mensagens, não lida, não fala, ai meu Deus, vamos lá, vamos atender esse povo, né, e atendimento de excelência, não dá para você atender de qualquer jeito, tem muita gente, então vou atender de qualquer jeito, se ferrou, porque aí você fez todo um trabalho de captação de cliente, quando ele chegou, você, ó, tratou mal, perdeu, então eu tinha que atender com excelência, aí eu começava, às seis horas da tarde, eu sentava no sofá, Júlio começava a assistir de alguma coisa que ele gosta e eu sentava do lado dele para atender, aí eu começava, né, se é que eu vou vencer atender todo esse povo, ir lá, e atender, eu tenho até hoje aqui, não dá para ver, aqui, um calo de segurar o celular, um calo, um buraco aqui, assim, um buraquinho, e eu ficava lá atendendo, 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 chegava uma hora que estava doendo, eu pegava, colocava um pedacinho de tecido, assim, ó, e aí quando eu achava que eu tinha vencido, sei lá, 120 mensagens, eu olhava, tinha, sei lá, 80 de novo, porque é natural, você responde para o cliente, o que ela faz? Responde você, e aí eu olhava para aquilo, era sem fim, era sem fim, era desesperador, porque eu estava morta de canseira, eu precisava descansar, eu precisava parar, mas eu tinha que atender, e eu não podia não atender, então quando chega nesse ponto, você precisa repensar as suas estratégias, então por que não, eu vou ganhar menos, mas continuar ganhando, mas eu vou ter mais vida, está entendendo? são escolhas que a gente tem que fazer, não escolhas, né, e aí, quanto mais você atender pessoas jurídicas, menos tempo você vai desprender nesse atendimento um a um, então o que você deixa de ganhar no laço, você ganha em horas, não trabalhadas, que a nossa hora custa, se você faz a sua precificação direitinho, você vai ver que a nossa hora, ela custa muito alto, nossa hora custa caro, e quando você não faz a conta, vocês tem que aprender a fazer conta tudo em horas, gente, ó, vou contar outra experiência, saí da minha casa hoje, ó, hoje de manhã, pensa no nervoso, mil coisas para fazer, e eu tinha uma consulta, não era consulta, é, uma consulta, 11 horas da manhã, e era uma consulta para fazer aplicações, estou fazendo um tratamento de varizes, eu tinha que estar lá para fazer mais uma sessão lá do laser, aí cheguei no horário, que eu sou super pontual, cheguei no horário, fiz, acertei tudo lá, e fiquei esperando, olhei no relógio 11h05, olhei no relógio 11h10, falei, meu, eu tinha live no horário aqui de Cuiabá, uma hora da tarde, quando bateu no relógio 11h30, eu levantei e falei para a recepcionista, tenho que ir embora, não dá para eu ficar, porque depois eu vou entrar, ela vai fazer todo esse procedimento, eu vou sair daqui quase uma hora, não dá, tenho compromisso, a uma hora, tenho compromisso com a minha audiência, de estar uma hora ao vivo, aí vim embora, brava, gente, chateada, sabe por quê? Porque eu conto em horas, eu conto em horas, vocês precisam aprender, contar em horas, falei, cara, esse tempo que eu gastei, para me arrumar em casa, não que eu estivesse de qualquer jeito, vai ser se arruma para sair, para me arrumar, sabe, pegar meu carro, parar no posto, abastecer, o carro estava dando alerta lá, que o pneu estava desarrumado lá, fui lá, calibrei os pneus, descalibrado, calibrou os pneus, demorei, cheguei lá, sentei, sei lá, foi uma hora e meia, duas horas, no mínimo, que eu deixei de produzir, então fiquei muito chateada por isso, porque eu aprendi que o nosso tempo vale ouro, e é isso que vocês têm que entender, né? Então, parem de ficar com o pensamento pequeno, de olhar só para um aspecto do seu produto, que é a lucratividade da sua empresa, ah, não, no atacado eu não ganho muito, eu só ganho no, eu só ganho no, vou parar igual da outra lá, vai ficar bonitinho aqui, no atacado eu não ganho muito, eu só ganho no, no varejo, é muito melhor, lucratividade mais alta, uhum, você acha que você ganha, mas se você fosse colocar na sua precificação, o tempo que você gasta atendendo a cliente, ah, minha filha, você ia ver que você está ganhando quase nada, entendeu? Dependendo da cliente, você desprende horas atendendo? Quanto tempo você dedicou atendendo a cliente? Quantas horas foram? Então, é essa conta que você tem que fazer, tá? Assim que você tem que olhar para o negócio de vocês, aprender, abrir a cabeça, e olhar para o seu negócio de uma forma mais abrangente, e menos simplória, menos focada em só em uma coisa, não, abre a mente, põe a cabeça para pensar, para falar assim, isso vale ou não vale a pena para mim? Será que eu estou certa nessa minha opinião formada, dizendo que não, isso não vale a pena, não gosto, não quero, não dá certo? Repense, tá bom? Fica aqui para vocês o meu convite de reflexão, qualquer dia eu vou fazer lives aqui específicas sobre atacado, específicas sobre consignado, e específicas sobre essa precificação aí, para esse trem todo, tá bom? Vocês podem esperar. Um beijo, e até o nosso próximo encontro, e fiquem com Deus. E aí E aí E aí